Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Olha só, que lindo! Vim trazer pra você hoje, continuando com a nossa série de croppeds, roupas mais veraneias, né? Fiz esse cropped aqui, ó, de conchinhas. Gente, que lindo! Olha só! É de amarração nas costas, olha só, tem uma argolazinha de madeira, que você pode usar com acrílico, tá bom? Fica lindo, maravilhoso! Esse tamanho aqui que eu fiz é um tamanho P, pra mocinha, mas na videoaula eu dou dica pra fazer outros tamanhos também, tá? E eu espero que você goste da videoaula, porque, como sempre, ela foi preparada com muito carinho pra você, tá bom? E não se esqueça já de compartilhar esse vídeo, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra outras pessoas que você acha que possa gostar dessa peça, tá bom? Então, vamos à aula. Para a confecção da peça, vamos precisar de fios. Eu vou usar, eu tenho esses novelos aqui, ó, sobra de fio, você pode usar, tá? Eu tenho esses novelos aqui, Cleia, tem até alguns mexido, outros não, e eu quase não trabalho com esse fio, né? E eu vou trabalhar com ele com fio duplo, tá? Eu vou usar esse aqui, que é a cor 8176. Se você quiser trabalhar no lugar de trabalhar com Cleia, com fio duplo, trabalhar com Anne, pode. Com Charme, pode. Com Amigurumi, pode. Só que assim, você tem que saber que tem que trabalhar sob medida, tá bom? Então, esse aqui é a cor 8176. Essa rosinha, esse rosinha aqui, eu não tô com a numeração dele aqui no momento, mas eu vou deixar aqui na descrição pra você, aqui em cima no vídeo, pra você ver, tá? Esse outro rosa médio aqui é o 3182. E esse aqui, eu acho que é a cor Marsala, é o 7136. Também vamos precisar de agulha de tapeçaria, agulha em crochê 2.5 milímetros, você usa o que for adequado pro fio que você vai usar a agulha, tá? Eu vou usar essa. Também vamos precisar de uma argola, pode ser madeira, acrílico, você escolhe. Essa aqui é uma argola de 5 centímetros de madeira. E vamos precisar também de fita métrica. Vou iniciar aqui, ó, pegando o fio mais claro e a argola. Eu vou iniciar com o fio mais claro, que eu vou fazer dele a base, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, deixar um fiozinho pra arrematar depois, deixar sempre antes. Aí, eu venho, pego aqui, ó, laçada lá por trás. Eu enfio a agulha aqui embaixo, ó, pego a laçada lá por trás, trago aqui pra frente e fecho com uma correntinha aqui, ó. Tá vendo? Puxo. Você pode amarrar. Eu não gosto de amarrar, porque fica um nozinho, eu não gosto, tá? Então, você pegou aqui, ó, aí você vai fazer, vai enfiar a agulha aqui dentro de novo e puxar lá por trás aqui, ó. Pra frente, pra cima. Um ponto baixo. De novo. Enfia aqui embaixo e puxa pra cima. Três. Vou lá enfiar de novo, buscar, ó. Tá vendo? Nós estamos fazendo ponto baixo. E vamos continuar fazendo ponto baixo até completar vinte e cinco, tá? Aqui, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, ó. Seis. Sete. Olha só. Do jeito que o meu parou, eu vim mostrar pra você. Depois, você não pensar que o de você tá dando certo. Fica tudo tortinho assim mesmo, tá vendo? Aí, é só você puxar aqui, ó, ajeitar. Nós não vamos unir, juntar ainda. Daqui a pouco, a gente vai apertar eles aqui, tá? Mas, por enquanto, não deixar assim pra gente fazer outra carreirinha, tá? Então, aqui, ó, a gente vai virar o trabalho e no mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó. A gente vai pegar aqui embaixo, ó. Um ponto baixo. Aqui, escapulir um fiozinho. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Aí, aqui, ó, eu vou enfiar bem aqui também, de novo. Tá vendo aqui, ó? Aí, eu vou fazer outro ponto baixo. Em cada um desses pontos baixos de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, ficaremos com mais, com uma carreirinha de 25 pontos baixos, tá? Finalizei aqui, ó, os 25 pontinhos, tá? Eu vou tirar só essa última laçadinha aqui, que eu vou trocar de cor. Aqui, ó. Fiquei com as duas laçadinhas do ponto baixo. E agora, eu vou trocar de cor. Mas, eu não vou cortar esse fio aqui. O fio base, eu vou usar ele por toda a peça. Então, não vou cortá-lo, tá? A gente vai carregar ele de uma carreira pra outra. Aí, aqui, ó. Eu venho com o fio, vou usar o rosa mais claro. Vou começar do mais claro para o mais escuro, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. No lugar de puxar o fio claro, o fio clarinho, eu vou puxar o rosa, tá? E aí, aqui, ó. Tá vendo? O branco e a laçadinha de baixo do rosa, eu vou subir ele aqui, ó, pra cima da agulha. E vou puxar aqui e fazer uma correntinha. Só pra eles subirem, tá? Ajustei bem aqui, ó, tá vendo? Vou virar o trabalho. E no mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Esse rosinha aqui, a gente vai arrematar depois. Esse aqui, a gente vai continuar trabalhando com ele. Deixa aqui, tá? Bom, aqui, eu fiz um ponto baixo no primeiro pontinho, né? Agora, eu vou dar duas laçadas na agulha e vamos trabalhar com ponto alto duplo. Aqui, eu vou pular uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Assim. Novamente, duas laçadas na agulha. Opa, parei esse capulivo aqui. Parei, duas laçadas na agulha. No mesmo ponto, outro ponto alto duplo. Novamente, vamos fazer sete pontos altos duplos no mesmo lugar aqui, ó. Fez o terceiro. O quarto. O quinto. Sexto. E sétimo. Olha só, fiz os sete pontos. Faço uma correntinha. Dou duas laçadas na agulha. E vou contar aqui, ó. Vou pular sete pontinhos de base. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu faço outro ponto alto duplo. Bem aqui, ó. No oitavo, tá? Aqui, ó. Vai ficar levantadinho e fica assim mesmo. Mas dá certo. Depois, você vai ver que vai dar certo, tá? Um. Dois. Sete pontos altos duplos. Uma correntinha. Duas laçadas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, novamente, sete pontos altos duplos no mesmo lugar. Sete pontos altos duplos. Vou pular um, dois, três. No quarto, que aqui, ó. Bem aqui, nesse pontinho aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo. Tá ruim pra eu pegar aqui. Vem, vou colocar aqui de novo. Falei. Nesse aqui. Assim. Um ponto baixo. Opa, pronto. Assim, gente. Fica assim. Tá todo engenhado, não tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Já vou cortar o fio rosa, claro. Deixando um pedaço aqui, ó. Pra arrematar depois, tá? Já vou cortá-lo. Vou fazer uma correntinha aqui pra não soltar o fio. De jeito nenhum, né? Ajustar. E agora, pra ele não ficar assim, ó. Tá vendo? A gente vai juntar aqui, ó. Puxar. E ajustar. Olha aí. E ajustei, certo? Agora, eu vou pegar aqui, ó. O fio claro, novamente. E vou trabalhar com ele. Eu vim aqui nele, ó. Eu enfio aqui, bem aqui no ponto baixo, onde a gente iniciou. E puxo ele aqui pra frente aqui, ó. Faço uma correntinha. E no mesmo lugar, faço um ponto baixo. No próximo ponto aqui, ó. Agora, a gente vai esconder esse fiozinho aqui, o rosa, tá? Aqui, ó. No próximo, um ponto baixo. No próximo ponto alto duplo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo por esses pontos altos duplos. Até chegar aqui no intervalo da correntinha. Fazer esses sete pontos baixos em cima dos sete pontos altos duplos. Pronto. Cheguei aqui no sétimo, certo? Olha aí. E agora, eu vou deixar o fio aqui que eu tava escondendo. Já tá ótimo aqui. E eu vou contar aqui embaixo. Esse ponto baixo aqui no meio, a gente aprendeu ele na carreira de baixo. Não nessa carreira dos pontos altos duplos, tá? Na carreira de ponto baixo. Então, aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. Contando depois do... Onde a gente introduziu aqui o ponto altos duplo. Contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, a gente vem aqui e faz um ponto baixo. Aqui, ó. Aí, ajusta ele bem, né? Porque tá bem folgado ali, né? Aí, a gente vem e puxa e faz o ponto baixo. Pronto. Prendeu aqui, ó. Tá vendo que tá ficando as conchinhas? Aí, ela fecha. Então, aqui no próximo, a gente vai continuar fazendo. Um ponto baixo em cada ponto alto duplo. Aqui, ó. Soltei aqui, porque eu fico numa posição muito ruim aqui pra gravar. E fica ruim pra eu ver. Aí, ó. Cheguei aqui, fiz no sétimo. Vou contar aqui embaixo, ó. Um, dois, três. No quarto, vou prender aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui. E fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E aí, no próximo, faço novamente os sete pontos baixos aqui nos sete pontos altos duplos, tá? Um em cada ponto alto duplo aqui, ó. Aqui, finalizei no sete. E aí, eu venho aqui no ponto baixo e faço o ponto baixo também. Aqui, pronto. Vou virar o trabalho. E nesse primeiro ponto aqui, ó. Já vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um aumento. Aqui, ó. Dois pontos baixos tá aqui, né? E agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vai ser sempre duas carreirinhas de ponto baixo. Só que na segunda, a gente faz o aumento, tá? Aqui, assim, ó. Até chegar ao final. Agora, é só ponto baixo, só ponto baixo normal. Não precisa pegar na carreira anterior lá, não. Na carreira de pontos baixos, de baixo não, tá? Aqui, ó. Normal, aqui, ó. Até chegar ao final. E lá no final, a gente vai fazer já o aumento. Cheguei aqui, ó. No último ponto, eu vou fazer aqui o último. E aqui, também, a gente vai fazer o aumento. Nessa carreirinha aqui, na segunda carreirinha de pontos baixos, a gente sempre vai fazer o aumento no início e no final. Ok? Aqui, ó. Já encerrei o ponto, mas eu não devo encerrar, que eu vou pegar outra cor agora, ó. Deixei o ponto baixo aqui, esperando. Vou pegar o rosa médio. Deixa eu pegá-lo aqui. Aqui, ó. Peguei o rosa médio. Aí, eu venho aqui pra finalizar o ponto baixo com ele. Já deixo um pedaço aqui, ó. Tá? Aí, eu puxo aqui, ó. Finalizei. Coloco os dois pra cima da agulha. E puxo e faço um ponto baixo aqui, ó. Viro o trabalho. E vamos... Agora, gente, presta atenção nessa carreira. Porque essa carreira vai ser de repetição até chegar à altura que você quer. A largura que você quer do cropped, tá? Então, aqui, ó. Dei uma... Já fiz uma correntinha. Vou fazer mais outra corrente. Mas, eu vou levar o fio pra cima aqui, ó. Vou sempre carregando ele, tá? Onde eu for subindo, eu vou carregando ele. Três correntinhas e quatro. Pronto. Deixa o fio aqui agora. E agora, no mesmo lugar... Agora, são carreiras de aumento, tá? A gente vai fazer mais seis pontos altos duplos. Aqui, ó. Aquelas quatro correntinhas iniciais, a gente já conta como um ponto alto duplo, tá? E agora, eu vou fazer mais... Eu fiz mais uma. Fazer mais cinco no mesmo lugar, tá? Ó. Agora, a gente vai passar... No lugar da gente iniciar com ponto baixo... A gente vai iniciar já com a conchinha, tá? Vamos ver quanto eu fiz aqui. Cinco. Seis. E sete. Sete. Faço uma correntinha, duas laçadas na agulha. Eu vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, eu já vou fazer novamente o meu... A minha conchinha aqui, ó. Eita, soltei aqui de novo. Fazer a conchinha aqui, ó. Um ponto alto duplo. Fazer sete pontos altos duplos aqui, ó. Sete pontos altos duplos. Uma correntinha, duas laçadas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, vou fazer novamente outra conchinha. Sete pontos altos duplos. Sete pontos altos duplos. Uma correntinha, duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto aqui, já vou fazer novamente outra conchinha. Sete pontos altos duplos juntos. Finalizado aqui, ó. As sete conchinhas. Os sete pontos altos duplos fazendo a última conchinha. Viu que eu aumentei uma conchinha aqui, né? Começamos com três, já estou com quatro. Aí, eu venho aqui, ó. Faço uma correntinha e corto o fio, deixando um pedacinho. Cortei o fio, puxo, ajusto e volto a trabalhar com o fio claro. Aqui, ó. Com esse fio. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir o fio bem aqui na quarta correntinha. Fica bem apertadinho, né? Não é bom pra colocar aqui não, tá? Mas a gente consegue. Assim, ó. Deixa eu puxar, colocar bem direitinho aqui. E vou puxar aqui, ó. E já vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e volto aqui no mesmo lugar fazendo os pontos baixos. Fazer um... Vou fazer os sete pontos baixos aqui em cada um dos pontos altos duplos, tá? Ó, dois, três, sete. Da mesma maneira que na carreira anterior, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, aqui, eu vou continuar fazendo ponto baixo aqui na conchinha aqui, ó. Um ponto baixo em cada ponto alto duplo. Aqui, falta mais um e mais outro. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Conto aqui embaixo. Um, dois, três. No quarto, eu baixo aqui, introduzo a agulha, puxo a laçada lá atrás e faço um ponto baixo. Eu vou contar aqui. Aí, eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre o ponto alto duplo. Agora, eu vou contar aqui, ó. De novo. Um, dois, três. No quarto, desço lá, puxo e faço um ponto baixo. E vou fazer aqui, ponto baixo nessas... Nesses pontos altos duplos. Aqui. Opa. Aqui. Pronto. Finalizei aqui, ó. E agora, eu vou voltar fazendo só ponto baixo. Aí, aqui na volta, eu posso já trazer esse outro fio aqui, ó. Pra esconder ele aqui um pouquinho aqui no meio desse outro. Coloca ele aqui, ó. Atrás. Mas, não, eu não vou fazer isso, não. Vou mostrar pra vocês depois como eu arremato. Melhor, tá? Aqui, ó. Volto fazendo ponto baixo sobre os pontos baixos. Nessa volta aqui, ah, ah, esqueci de fazer o aumento. No primeiro ponto. No primeiro ponto, tem que ter um aumento, tá? Aqui, ó. Faço o primeiro aqui, ó. No primeiro e no último ponto. Um, aí, faço dois. Pronto. Agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar ao final. E no final, eu faço o aumento. Finalizei aqui, ó. Tô no aumento já. Fiz o segundo ponto. Não finalizei, porque eu vou trocar de cor novamente. Se você quiser fazer uma cor só, você pode, tá? Se você quiser fazer duas carreiras da mesma cor, também você pode. Você pode fazer o que você quiser aí, ó. Então, aqui, ó. Vou pegar a cor na sala. Vou puxar pra fechar o ponto baixo. Vou colocar esses fiozinhos aqui pra cima. E fazer uma correntinha. Pronto. Fiz uma correntinha. Faço outra, segunda, né? Vou colocar o fio pra cima. Segunda. Agora, eu vou... Aqui, eu vou colocar somente o... O marsala. Esse outro aqui. Desculpa. Somente o claro. O marsala vai ficar. Depois, eu vou arrematá-lo. Duas, né? Agora, três. Quatro correntinhas. Tá aqui. Vou virar o trabalho. Vou virar o trabalho. E fazer novamente. Gente, fazendo isso aqui com vocês pra não ficar dúvida, tá? Porque essas carreiras aqui, ó. Agora, essa que a gente vai fazer e mais as duas do ponto baixo, vai ser só repetição. Como eu disse, até você encontrar... Chegar na largura que você quer o seu cropped, tá? Aqui, ó. No mesmo lugar, a gente vai fazer os sete pontos altos duplos. Que aqui, ó. Nessas quatro correntinhas, já é um. Aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha, duas laçadas, vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, novamente, fazer outra conchinha. Sete pontos altos duplos junto no mesmo ponto. E isso, vamos fazer dessa maneira, igual fizemos na carreira anterior. Vou fazer os sete pontos altos duplos aqui. Fazer uma correntinha, pular sete pontinhos de base. No oitavo, fazer novamente a conchinha, que são sete pontos altos duplos no mesmo lugar. Até chegar lá no final, tá? Aqui, ó. Correntinha. Duas laçadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, outra conchinha. Finalizei aqui a última conchinha. Vou fazer, deixa eu ver, contar aqui, ver se tem realmente sete. Dá uma sujeirinha aqui, pronta. Um, dois, três, sete. É, uma correntinha. Vou cortar o fio. Deixando um pedacinho pra gente arrematar com a agulha de tapeçaria. Puxar aqui, ó. Ajustar bem. E voltar a trabalhar com o fio claro. Deixa aqui, ó. Aí, eu venho aqui, introduzo a agulha na quarta correntinha. Busco ele ali, ó. Do outro lado. Trago ele aqui pra frente. Já faço a laçadinha, tá vendo? E faço uma correntinha. E já faço... Olha, gente. Você pode fazer o aumento, tanto faz na primeira carreira do ponto baixo, quanto faz na segunda carreira, tá? O importante é que você faça o aumento no início e no final, na carreirinha de ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó. O ponto baixo. Aqui na... Na correntinha. Fica ruimzinho te pegar, mas a gente consegue. O ponto baixo. E agora, eu vou fazer os sete pontos baixos aqui. Cada um... No ponto alto duplo. Aqui assim, ó. Chegando aqui, ó. No sétimo. Fiz o sétimo, mas vamos contar aqui embaixo, ó. Um, dois, três. No quarto, a gente desce com a agulha. Volta ali, busca e faz o ponto baixo aqui, ó. Prendendo a conchinha. E eu volto a fazer os sete pontos baixos na carreira aqui, ó. Na conchinha, tá? Aqui, ó. Finalizando aqui o sétimo ponto, ó. Cheguei no sétimo. Vou contar aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. No quarto, eu prendo a conchinha fazendo o ponto baixo. Olha só como vai ficando. Então, vamos fazer isso até o final dessa carreira. Cheguei aqui ao final. Vou alongar um pouquinho o fio, virar o trabalho. E no primeiro ponto aqui, já vou fazer dois pontos baixos. Que é o aumento que eu falei que a gente tem que fazer, tá? E aí, eu já vou, falto aqui, ó. Fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo. Até o final, chegar ao final da carreira. Aqui, ó. Não tem nenhum modo de pegar o ponto diferente aqui. Pega ponto baixo sobre ponto baixo da carreira de base aqui mesmo. E depois, chegando aqui, a gente vai mudar, fazer a mesma coisa. Não vamos finalizar o ponto baixo. Vamos mudar de cor. Vamos fazer as conchinhas. Depois das conchinhas, outra carreira de ponto baixo. Prendendo a conchinha na carreira anterior. E vamos fazendo isso até, gente, nosso cropped. Pode pegar a largura do busto da pessoa. Por exemplo, o busto da pessoa. Digamos que você for trabalhar o tamanho médio. Geralmente, o busto de uma pessoa tamanho médio pode ser 90 centímetros. Então, vamos trabalhar até... 90 centímetros dividido por dois é 45, né? Então, a gente vai acrescentar mais 10 centímetros. Depende, 10, 15 centímetros. Depende do tanto que você quer a abertura dele nas costas, tá? Mas é importante que ultrapasse, no mínimo, 10 centímetros a largura da metade do busto da pessoa. Esse tamanho que eu vou fazer aqui é um tamanho P, para a mocinha que veste P, tá? Eu vou finalizar, vou fazendo até alcançar a altura e volto com vocês, tá? Finalizado aqui todas as carreirinhas, alcancei a medida. Olha só. E o busto da pessoa é 85 centímetros, tamanho P, tá? Aqui, no caso, se eu dividir no meio, dá 42,5 centímetros, né? Mas eu fiz um pouco mais além dos 10 centímetros, tá? Aqui, ó. Eu medi aqui, deu, tá dando... Olha só aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui. 56 centímetros, tá? Agora, ou seja, passou 52, dava 10 centímetros, uns 13,5 centímetros, por aí, passou, tá? Então, é o seguinte. Agora, não alcançou ainda a altura que eu quero. Eu quero a altura de... Médio de 20... Errou, medir direitinho? Mas é médio de 25 centímetros que eu vou querer, tá? Aqui, pra mim, ó, está dando 20 centímetros. Então, vamos fazer carreiras sem aumento. Nós estávamos fazendo só com aumento aqui, né? Carreiras sem aumento. Vou mudar a cor novamente. Vou colocar a cor rosa médio. Que é a sequência, né? Que eu tô fazendo. E... Deixa eu pegar aqui o fio. Aqui. Tá aqui. Eu fiz, continuei fazendo normalmente, tá vendo? As carreiras com aumento normal aqui, ó. Ponto baixo com aumento, tá? E agora, vou trocar a cor do fio aqui, ó. Vou puxar aqui. Que eu tinha acabado aqui o ponto baixo. Eu vou deixar ele inacabado. E vou trocar a cor do fio aqui, ó. Vou deixar aqui. Certo? Vou fazer o ponto baixo aqui pra segurar o fio. E agora, a gente vai voltar fazendo o trabalho sem aumento, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Aqui, ó. Eu deixei os fiozinhos aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer o arremate depois. Mas essas outras partes aqui, já fiz escondendo o fio. Assim, ó. Eu fiz uma laçadinha com os dois aqui, né? Fiz uma corrente, duas. Aí, eu coloco aqui, ó, os dois fios, as duas cores, ó. Três, quatro correntinhas. Aí, eu vou virar o trabalho. Deixa eu pegar esse novelho e passar essa linha pra cá. Mais fácil. Pronto. Vou virar o trabalho. E agora, no lugar da gente iniciar aqui, ó, fazendo sete pontos alto duplo, a gente vai fazer quatro. Porque a gente não vai fazer mais aumentos, tá? Vamos ficar com a mesma quantidade de conchinhas que tem aqui na última carreira, tá? Então, já fiz um, né? Aqui, ó. Fazer o segundo no mesmo ponto. Dois. Três. Quatro. Terminei aqui. Aí, os quatro pontos altos duplos, pronto. Faço uma... Fiz a correntinha. Duas laçadas e pulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu volto a fazer, normalmente, a conchinha com sete pontos altos duplos. Só aqui no início e aqui no final, que vai ser diferente, tá? Então, agora, vamos continuar fazendo até no final. No final, eu volto com vocês. Aqui, ó. Finalizei. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Comecei com quatro pontos altos duplos aqui. E finalizei também com quatro pontos altos duplos. Vou fazer a correntinha aqui, ó. Vou cortar o fio. E vou continuar fazendo aquele mesmo procedimento que a gente tava fazendo anteriormente. As carreirinhas de ponto baixo agora, tá? Vou... Aqui, a diferença... Deixa eu fazendo e falando com vocês aqui. A diferença é que agora, nessas carreirinhas aqui de ponto baixo, a gente não vai fazer mais aquele aumento, tá? Que a gente tava fazendo no início aqui, no final. Esse pontinho aqui tá difícil, peguei. E também, aqui, ó. No lugar de fazer os sete pontos baixos aqui, ó. São só quatro aqui, ó. Que é um em cada ponto, né? Aí, eu já pulo aqui no quarto, ó. E vou continuar fazendo. Ok? Não tem segredo. A única diferença é essa. Cheguei aqui ao final, ó. No último pontinho, não encerrei o ponto baixo. Porque eu vou trocar da cor de fio. Do mesmo jeitinho que eu tava fazendo antes aqui, ó. Puxo a laçada. Faço um ponto baixo. Viro o trabalho. E no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu quero que você veja bem. Presta aqui, ó. Você viu que na carreira de... Opa, balancei tudo aqui. Na carreira de conchinha anterior, a gente começou ela com ponto alto duplo. Agora, nessa... Na carreira seguinte de conchinha, a gente vai começar com ponto baixo, tá? Que tá no meio do ponto alto duplo aqui, ó. No meio da conchinha aqui, tá vendo? Essa aqui é a metade da conchinha e a gente começou aqui, ó. Então, agora a gente fez um ponto baixo. Vamos fazer duas laçadas e vamos aqui, ó. Pular um, dois, três. No quarto, já iniciar fazendo as conchinhas de novo, ó. Agora, aqui eu vou fazer com sete normal, aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá vendo? A diferença? Aí, a gente não vai aumentar mais, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó. A correntinha. E vou continuar do mesmo jeitinho. Pulando o sete, vindo aqui na oitava, ó. E fazendo a próxima conchinha. Vamos fazer isso aqui até lá no final. E eu volto, vou mostrar pra vocês como a gente vai encerrar essa carreira. Cheguei aqui na última conchinha. Aqui, ó. Sobrou um, dois, três. No quarto, vou fazer o ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Cortar o fio. Agora, eu vou explicar pra vocês. Aqui, eu vou cortar o fio e vou voltar aqui, ó. Fazendo a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Nas outras carreiras, né? Que é aquela carreirinha de ponto baixo. Prendendo aqui, ó. A conchinha e a outra por cima da outra carreirinha de ponto baixo também. São duas carreirinhas de ponto baixo. Agora, é o seguinte. Você vai continuar fazendo dessa mesma maneira agora. No caso, quando você alcançou aqui a largura, né? Com aumento. Aí, você vai continuar fazendo. Aqui, ó. Começamos com... Depois do fazer reto, pra fazer as carreirinhas retas sem aumento. Começamos aqui, ó, né? Com os quatro pontos altos duplos. Tô contando as carreirinhas. Somente as carreirinhas de conchinha, tá? As outras carreirinhas de ponto baixo não vai mudar nada. Aí, depois, fizemos a outra carreirinha com ponto baixo. A próxima carreirinha de conchinha vai ser com quatro pontos altos duplos. Igual essa rosa clara aqui. A outra vai ser igual essa aqui, ó. Essa marsala. E assim por diante. Até você medir aqui, ó. E alcançar a altura do cropped que você quer. Ok? Então, agora é só continuar fazendo. Do mesmo jeitinho que a gente fez essas carreirinhas aqui. Certo? Cheguei aqui ao final, ó. Eu fiz quase 25 centímetros. Que a gente vai fazer um acabamento depois. Mas, antes, pra fazer o acabamento, pra ficar igual desse lado, aqui embaixo e nas laterais. A gente vai fazer duas carreirinhas de ponto baixo. Nas laterais, tá? Pra ficar igual aqui no final. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Parei aqui, né? Fiz as duas carreirinhas de ponto baixo. E agora, aqui, do jeito que eu parei, eu vou fazer um ponto baixo aqui, bem no ponto baixo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Parei com ponto baixo assim. Eu vou virar aqui o trabalho. E pegar ele aqui, ó. No meio dele, vou fazer um ponto baixo. Aqui. Nessa outra carreira de ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Agora, aqui, ó. Onde tá aqui, gente? Olha. Aqui, eu iniciei aqui o ponto baixo. É um ponto baixo. Nas carreiras. Agora, que é só um. Nessas duas carreiras aqui, ó. De ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Nas carreiras, onde começa com ponto alto duplo, a gente vai fazer um, dois, três pontos baixos. Na carreira, nas duas carreirinhas de ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. E assim, é consecutivamente, tá? Vamos continuar fazendo. Onde tá as carreirinhas de ponto baixo, a gente faz um ponto baixo nas duas. A gente faz um nas duas. E nas... De pontos alto duplo, a gente faz três pontos baixos, tá? Aqui, ó. E vai seguindo. Até faltar um ponto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um ponto pra chegar aqui no final. Até chegar aqui, ó. Nessa carreirinha aqui, tá? Cheguei aqui, ó. No pontinho. Tá vendo esse pontinho onde a gente iniciou a primeira carreirinha de ponto baixo? A gente vai introduzir a agulha ali, ó. E fazer um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho. Assim, ó. Virar o trabalho. E voltar aqui, ó. No outro pontinho aqui, onde eu parei, no ponto baixíssimo. Tá vendo aqui? Aí, no outro aqui, ó. A gente vai fazer outro ponto baixíssimo. Voltando. E agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo, até chegar lá o final. Só isso agora. Cheguei aqui ao final. Vou encerrar aqui a carreira com ponto baixíssimo aqui, ó. E vou cortar o fio. Cortar o fio, deixando um pedacinho pra costura, tá? Gente, muito barulho hoje aqui. Meus vizinhos estão meio agitados. Infelizmente. Eu preciso gravar, sim. Olha só. Como a gente começou aqui, ó. Nós estávamos assim. Começamos aqui de baixo. Desse lado, né? Fomos. E voltamos desse. Então, esse aqui, ó. Parou aqui. Agora, a gente vai começar do mesmo lado. Pra ficar a mesma trama, tá, gente? Agora, aqui, a gente vai começar aqui em cima. Naquele pontinho que do outro lado a gente fez o ponto baixíssimo. A gente vai prender o fio aqui, ó. Prender o fio. Fazer umas correntinhas aqui, ó. Umas não. Uma correntinha. E já vamos pular aqui pra fazer, já começar a fazer o trabalho aqui, ó. O ponto baixo. Aí, nessa carreirinha, do mesmo jeito, ponto baixo. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, tá? É isso mesmo. Desculpa que eu fiz aqui no lugar errado. Já é nessa aqui, ó. Assim. Nessa, ponto baixo. E eu vou seguir fazendo ponto baixo. Da mesma maneira que eu fiz do outro lado aqui, ó. Tá? Vou chegar lá no final. Voltar fazendo ponto sobre ponto. Até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Olha só. Do outro lado, você viu que a gente finalizou aqui com dois pontos baixíssimos, não foi? Primeiro, na ida, a gente finalizou com um. Fez um aqui. Depois, na volta, a gente voltou caminhando com dois. Por que eu faço isso? Porque eu não quero enlarguecer aqui perto da argola. Só, mas depois, tá? Então, aqui, ó. Faltam dois pontinhos pra eu encerrar aqui a carreira. Aqui, ó. Esse aqui, não. Aqui, ó. Um, né? Aí, um ponto. Na segunda carreira, eu já tô, tá? Um ponto baixíssimo. E outro ponto baixíssimo ali no acabamento. Onde a gente iniciou aqui, ó. Vou virar o trabalho. Vou fazer mais uma carreira. Só de ponto baixo. Fecha agora, como já tá igual aqui, ó. Duas carreiras de ponto baixo aqui. E aqui também tem duas na parte de baixo. A gente vai fazer nela todinha aqui, ó. Aqui, nas curvas, a gente vai fazer dois pontos juntos, tá? Bem nas curvinhas, a gente vai fazer dois pontos juntos pra poder fazer a curva ficar legal. E aqui, agora, novamente, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo. Onde tá parado, já conta um ponto, né? Que a gente fechou ali. Vem pro outro aqui, ó. Dois. E agora, mais um. Cada carreira, a gente aumenta um ponto baixíssimo aqui, tá? Três. Agora, no próximo, já volto fazendo ponto baixo. Eu vou fazendo, tá? E vamos continuar fazendo os pontos baixos até... Deixa eu explicar aqui pra vocês. Esse aqui é um tamanho P. Então, a cava de tamanho P é aproximadamente uns 18 cm, né? Aqui, ó. Então, mais ou menos aqui, nesse aqui, ó. Vou marcar bem aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar o marcador aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Na carreirinha de pontos baixos. Eu vou pegar e vou começar a fazer as casinhas pra fazer as amarrações. Aí, como eu vou fazer? Vou fazer uma aqui, vou pular essa, faço outra aqui, pulo essa, faço outra, pulo essa, faço outra, pulo essa. E no finalzinho aqui, eu faço outra já também, tá bem? Então, aí, você marcou aqui, né? Desse lado. Do outro lado, é só você seguir a mesma carreira e marcar lá e fazer das mesmas carreiras que você fizer aqui, as amarrações, faz do outro lado. E como seriam essas amarrações? Deixa eu fazer aqui. Eu vou continuar fazendo até chegar lá no marcador, tá? Pra eu mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Olha só, parei um pontinho antes de onde tá o ponto da amarração, porque a gente vai pular esses dois pontos aqui, ó. Que equivale a essa carreira, tá? Carreirinhas, as carreirinhas de ponto baixo. Então, eu vou retirar aqui, ó, o marcador. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou pular os dois pontos e vou fazer aqui do outro lado. Continuar fazendo aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, ó, vou pular. Essa, as duas carreirinhas de ponto baixo aqui. E vou fazer nessa, tá vendo? Pulei essa e vou fazer nessa. Então, aqui, ó. Duas correntes, pulo os dois pontos baixos. E continuo fazendo. Do mesmo jeito que você tá fazendo aqui, você vai fazer do outro lado, que eu falei. Você marca as carreiras que você tá fazendo. E não se esqueça de fazer aqui, ó. Bem aqui na curvinha, fazer dois pontos juntos, tá? Então, vamos fazer essa. Vamos dar a volta todinha em ponto baixo. Não esquecendo de deixar as casinhas pra amarração. Já cheguei aqui ao final, ó. Caminhei os três pontos baixíssimos. Vou fazer uma correntinha. Só pra segurar aqui que eu vou virar o trabalho, tá? Aqui, ó. Travei aqui. Virar o trabalho. Vou fazer mais duas correntinhas. Nesse primeiro vai ser assim. Eu venho bem aqui na base dele, ó. Talvez fique ruim pra você ver. Tá vendo? Tem três correntinhas. Eu venho bem aqui na base. E fecho o ponto picô com um ponto baixo. Pulo um pontinho de base. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó. Da frente. Faço o ponto picô. Pulo um de base e vou no próximo. E vou fazendo isso, gente. Até atravessar tudo isso aqui, ó. Fazer todo o trabalho, o contorno do cropped. Tá? Aqui, ó. Três correntinhas. Fecha o ponto picô. Por um de base, três correntinhas. Se você seguir daquele jeitinho que eu falei, chegando no final aqui do cropped, você já faz as duas carreiras. Vai dar certinho. Ele vai ficar do lado direito, o acabamento aqui, ó. Tá vendo? O acabamento aqui. Os pontos estão todos do lado direito. As conchinhas, tá? Então, se você fizer do jeitinho que eu falei, vai dar certinho, tá? Então, agora é só continuar fazendo esse barradinho de ponto picô aqui, ó. Até fazer toda a curva, todo o cropped, tá? Finalizei aqui o acabamento. Olha só, gente. Como fica lindo, né? Fica perfeito. Eu deixei essas duas pontinhas aqui, ó, pra eu finalizar com vocês. Isso aqui é aquela que a gente tava fazendo na troca dos fios das conchinhas. E aqui é o final, tá vendo? Cheguei aqui e cortei. Vou fazer logo o acabamento final aqui, tá? Vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. Assim, ó. E vou fazer o seguinte, tá vendo? Que ela finalizou aqui. Eu vou dar a volta aqui dentro. Aqui, ó. Vou introduzir aqui, ó. Vou voltar aqui no ponto. Assim. Vou voltar lá de novo aqui por dentro. Isso aqui eu vou costurar pra ficar bem firme, tá? Se você me segue, já sabe que eu sou bem enjoadinha com questão de acabamento. Tem muitas peças de crochê que são desvalorizadas devido ao acabamento, né? Então, vamos ter que fazer nossas peças bem acabadas aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui atrás, ó. Vou dar um... Aquele arrematezinho, aquele nozinho do arremate, né? Passa aqui, ó. Volto aqui na argolinha e puxo. E agora, eu vou caminhar aqui dentro, ó. Aqui dentro, perto da argola mesmo, tá vendo? Um fio, vou caminhar um pouco, pronto. Vou cortar. Esse aqui tá bem acabado. Pronto. Viu? Agora, junto aqui, ó. Perfeito. Esse daqui... Vou mostrar um caso pra você aqui, tá vendo? Que ficou aparecendo essa... Essa emenda grande aqui, né? Essa correntinha que eu fiz aqui no final. O que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar. Eu não gosto que fique grandão. Eu vou desmanchar isso aqui, ó. Que essa correntinha foi feita somente pra não soltar o fio. Aqui, desmanchando com cuidado. Aí, eu venho aqui na laçadinha e puxo. Pronto. Aí, ó. Desfez aquele nó grande que tava aqui. Agora, eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. E vou escondê-lo ali dentro. Vou arrematar e esconder, assim, ó. Primeiro, vou passar ele lá pro lado de trás. Assim, tá vendo? E aqui atrás, eu já vou dar, fazer aquele nozinho do arremate. Que eu não vou precisar caminhar muito com ele. Que eu vou... Olha só. Eu arremato cada um na sua cor, tá? Quando é o rosa, é dentro da conchinha rosa. Quando é o rosa, é clarinho também. E aqui, no marsala, a mesma coisa nele, tá? Pra não ficar aparecendo as emendas. Aqui, assim. Aí, você caminha aqui pela trama dos fios, aqui, ó. Não deixando passar pro outro lado. Assim. Puxa. Mais um pouquinho. Ó. Puxa. E agora, eu gosto de voltar. Pronto. E aí, eu corto. Prontinho. Olha só. Esse aqui é o crópede. Agora, vamos fazer a alcinha pra colocar aqui. A alça. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer... Vou fazer a alça... A correntinha dupla, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ela. Porque eu amo o efeito dela. Fica fácil de fazer também. Pra esse crópede, como ele vem aqui, ó. A alça vem daqui. Ela vai passar pelo pescoço. Vai cruzar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vou fazer mais ou menos dois metros de correntinhas duplas. É o suficiente, tá? Então, eu vou medir dois metros e vou passar pro outro lado. Três vezes a medida. Ou seja, vou medir, passar pro outro lado seis metros. Ok? Vou passar pra esse lado daqui, ó. Tá? Se você for fazer um metro, passa três metros de fio pra lá. Pra sua direita ou esquerda. Não sei se você é canhoto. Mas, tipo assim, o fio vem do novelo, desse lado. Pra esse lado, eu tenho que passar três vezes a medida que eu quero a alcinha, tá? A correntinha dupla, tá? Então, vou passar o meu aqui, ó. Um. Dois. Três. Vou fazer aqui. Eu vou passar mais um pouco, porque eu não medi exatamente. Pode ser que dê menos, tá? Aqui. Parei aqui. Você pode fazer também a alcinha de outra cor, tá? Eu vou fazer da mesma cor pra seguir o mesmo padrão aqui, ó. Que eu coloquei essa cor com base. Mas, você pode usar qualquer cor. Você pode fazer mistura de fios também. Você que manda, tá? Aqui, ó. Vou fazer a laçadinha inicial. Vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra você. Tô aqui com o fio. Vou passar ele por cima da agulha. O início é bem complicadinho. Você segura aqui, ó. E puxa, fechando as duas laçadas juntas. Vai fazendo a correntinha dupla, né? Tá? Aí, eu passo por cima. Esse fio que vem, que eu passei pra lá, né? Três medidas pra lá. Esse aqui é o do novelo. Então, aqui, ó. Esse aqui do novelo. Aí, eu venho com esse outro. Passo por cima da agulha. Puxo a laçada e fecho. Por cima da agulha. Puxo. Fecho a corrente. Por cima, puxo e fecho. E vamos fazer essa correntinha dupla aqui. Até alcançar a medida que eu quero. É só continuar fazendo isso, ó. Aí, quando ela vai aumentando, fica melhor pra você pegar. E a gente vai embora. Trabalha que é uma beleza. Então, vamos continuar fazendo, tá? Até alcançar a medida que você quer. Cheguei aqui ao final, ó. Cortei o fio já. E aí, como é que eu faço pra arrematar? Eu puxo aqui, ó. Junto todos os quatro. O fio que vem do novelo e o outro que a gente passou. E faço uma única correntinha com eles, assim, ó. E puxo. Pronto. Finalizado. Agora, vamos pegar ele e colocar bem ao meio aqui, ó. Vamos dividir bem ao meio. Agora, a gente corta os fios que tá sobrando. Que a gente vai fazer uma amarraçãozinha nele ainda, tá? Aqui, ó. Divido bem ao meio. E vou colocar aqui no cropped. Só um minuto. Pronto. Pego o cropped. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, se que é a frente. Esse, ó. É isso mesmo. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco ele aqui. Aqui, ó. Introduzo assim. Você pode introduzir o que você quiser, entende? Isso aqui não faz diferença, não, tá? Aí, eu vou fazer uma laçadinha assim, ó. Pegar aqui, ó. E passar dentro dessa laçada aqui, ó. Assim. E puxo. Ficar assim. E aí, eu vou virar aqui o cropped. Aqui assim, ó. No corpo da pessoa, aí fica assim, né? Vamos cruzar. Aqui no pescoço vai ser cruzado. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Nos locais de amarração que a gente fez, tá? Aqui, eu vou colocar nesse aqui. Eu faço mais local de amarração, gente. Casinha pra colocar amarração, até mais em cima. Porque, às vezes, a pessoa gosta dele mais fechadinho, sabe? É por isso que eu coloco mais em cima. Eu coloco assim a amarração até mais em cima. Mas, eu vou colocar aqui nesse segundo de baixo pra cima. De cima pra baixo, aliás. Aqui assim. Aí, eu venho nesse outro, coloco. Nesse. Nesse daqui. Até chegar lá onde? Vou cruzando aqui, né? É igual marracadaço, tá? Aqui, ó. Coloquei já desse lado. Vou colocar com você desse lado. Quando eu peguei aqui uma esfera de madeira, tá vendo? Isso. Vou colocar aqui, você vê, ó. Já coloquei tudo. Nos locais da amarração aqui. Já coloquei direitinho. Aí, é só você agora pegar aqui, ó. Eu vou pegar com a agulha mesmo. Você pode colocar a agulha de tapeçaria. Se você quiser. Mas, eu puxo o fio aqui, ó. Pra frente. De dentro da argola, né? Tá vendo aqui? Aí, ó. Puxei ela pra lá. E aqui, como tá aqui a questão do fio sobrando, do outro lado não tinha. Só amarrei, não precisou de cortar. Aí, eu vou aqui, ó. Eu dou um nozinho, faço um nozinho bem na ponta. Aqui, ó. Bem na pontinha. Puxo ele. E eu vou cortar aqui, ó. Gente, tá? Eu venho aqui, puxo a esfera pra frente aqui, ó. Onde tá o nozinho. E faço o outro logo depois dela aqui, ó. Pronto. Aí, fica assim. Aí, você pode... Aqui, ó. Mas, o que essa laçadinha vai esticar bastante no corpo da pessoa que vier colocando. Fica lindo, gente. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu fiz com muito gosto pra você. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo pra outras pessoas. Outras cores. Deve ficar lindo também outras cores também, tá? Então, Deus te abençoe e até a próxima.